Timor-Leste foi voto abstenção da resolução ONU, com a embarga de atividade de arma para o Mianmar, não foi dado um golpe militar. Pois são Timor-Leste, reta a reação de uma caso se o ex-presidente da República, Zé Ramos Horta, não considera. Pois são Timor-Leste, a monodignidade nação de Nian, no lor Estado Timor-Leste, monobatahularam. Mais bem, o Movimento Cooperativo Organização Popular Trabalhador Timor-Leste considera a decisão do Estado Timor-Leste, voto ini diak, tambem Timor-Leste, anis a nacional democrático. Isso não pode interferir com problemas internos. Pois não, o povo de Nian, agora, a reação de Ramos Horta, não é? Então, o Estado Unido, a reação de voto abstenção, se a reação de Nian, não é? Isso não pode interferir. Não pode interferir com os que o governo... Então, o povo de Nian, agora, a reação de Nian, o povo de Ramos, não é? O povo de Ramos, não é? O povo de Ramos Horta, não é? Pois não, o governo atual, A gente fala para o povo e a gente fala para o governo. A gente fala para o povo e a gente fala para o povo. A gente fala para o povo e 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 a gente fala para o povo a decisão do Estado União não foi votar a abstenção da resolução União quando o embargo de atividade de arma em Mianmar não foi o golpe militar. Ramos Ortamos considera a decisão que o Estado Timor-Leste é uma posição comum nação membro ASEAN-Sira não foi o papel fundamental para resolver a situação em Mianmar. Abraão Amaral, Jacinto Fouca, GMN.